F-Unity Eu sentindo teu calor Sem medo de ser feliz Com o coração aberto Com você eu tô esperto Já menos que nem consegui Tinho de falar no telefone Mestreirinhas pra me provocar Quando eu te pego a cê tá perdida Vai se arrepender de um dia Ter me tirado do meu lugar Peço por favor não se apaixone Pois eu sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sempre faço com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar Quando a gente se encontrar Não vai ser tão perfeito Eu quero te encurtir demais E eu vou aliviar Esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina aqui bem perto Eu senti no teu calor Sem medo de ser feliz Com o coração aberto E com você eu tô esperto Já me acuspremei com seu jeitinho De falar no telefone Mas terinhas pra me provocar Quando eu te pego Você tá perdida Vai se arrepender De um dia Ter me tirado Do meu lugar Peço por favor não se apaixone Pois eu sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Você me faz com jeitinho Coitada de quem acreditou Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar de novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe um outro dia A gente possa se encontrar de novo Obrigado.